Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Seja bem-vindo ao canal da agulha mágica. Meu nome é Mauro Cavalcante. Hoje eu vou estar fazendo esse término aqui, esse preenchimento, tá bom? E eu vou estar usando aqui o segundo ponto da agulha mágica, tá bom? Tá a marquinha aqui, já pra diferenciar pra vocês, que esse daí é o segundo ponto, tá bom? Então vamos nós, vamos nós que eu gostaria de terminar hoje. Amanhã eu tô indo pra cidade, que eu quero estar comprando, quero comprar o... Opa! Estarei, deixa eu ver aqui, estarei comprando o grampo, que acabou o meu grampo, de grampear aqui o bastidor. Porque eu quero tirar esse desenho, eu quero colocar esse desenho... Pode passar por cima assim, tá pessoal? Depois vocês cortam com a tesoura. Deixa eu acompanhar aqui... Eu vou fazer até aqui... Vou preencher aqui... Eu vou preencher aqui pessoal, ó... Tanto faz eu começar de lá pra cá, daqui pra lá... O importante é que eu não ponha um em cima do outro... E eu já posso passar por outro... Você tem que tomar cuidado aqui pessoal... A bancada ali, ela tá muito próxima aqui... Então o que que acontece? Se eu furar ela... Furar a agulha em cima dela... Vai estragar a minha agulha... Vai estragar a minha agulha... Daí vai ter que parar de fazer o bordado... Eu só tenho essa agulha aqui... Eu já conversei com o fabricante... E... Vai mandar pra... Pra minha amiga... Eu aproveito e compro mais algumas coisas dela... E ela envia a agulha pra mim... Então eu já... Faço esse preenchimento aqui... Não sei se vocês estão... Conseguindo ver... Mas eu vou tentar aproximar mais aqui... Tentar mudar de posição aqui... Pra vocês... Tomara que fique legal... Vou dar uma cortadinha aqui... Pra vocês... Olhar mais de perto... Todo mundo gosta de ver de bem pertinho... Eu também sou assim... Assim... Sempre colocar a mão embaixo... Eu tiro o excesso... Vou mudar aqui... Vou mudar aqui... Vou dar uma apertadinha aqui... Pra ele não sair de posição... Aí eu vou fazer esse preenchimento aqui... Posso fazer no meio... E... E... Posso fazer o preenchimento do lado... Então daí eu vou aqui... Daí... Depois eu vou mostrar... Do outro lado pra vocês... Como que tá ficando... Eu estou fazendo... O ponto... De trás... Do bordado... Que é o ponto... Em alto relevo... O céu vai dar uma... Uma... Leve... Um leve destaque no desenho... O alto relevo é sempre pra fazer isso... Aí... Tem que põe mais... Não tem musiquinha... Pessoal hoje... Aqui pra ficar com as mesmas Moscas Que tem no Youtube É um pouco ruim Preferir a música do meu pai Batendo em alguma coisa Consertando alguma coisa Em casa Estou precisando de algumas cores Pra terminar alguns bordados Vou mudar aqui Eu posso fazer assim e voltar Depende de como você quer Eu prefiro vir até aqui e cortar Mas vocês podem fazer diferente Está escapando Pode estar fazendo diferente a costura O preenchimento Agulha mágica É só uma costura também Nos outros países É chamado de costura Costura em tecido Eu gosto de começar no meio E determinar onde que eu vou bordar Mas como o espaço é pequeno Ali Vai terminar logo Eu prefiro Seguir um parâmetro Um do lado do outro Do outro lado pessoal Como está em alto relevo Não faz diferença Essa distância aqui Essa distância Desse ponto Para esse Esses dois pontos Parece que está Um diferente do outro Diferente da agulha Com Desculpa Uma agulha com O fio de lã O fio de lã Ele cobre mais Mas Esse daqui é um ponto mais baixo Mas esse daqui Como o ponto O fio é mais longo Ele cobre mais Então eu posso deixar Posso Não preciso fazer Tão perto Porque do outro lado Ele vai cobrir Ele não vai aparecer Nada de Que está faltando O bordado Está faltando O pedaço do bordado E se você usar Um fio mais grosso Que esse Também vai acontecer A mesma coisa Mas a única diferença É que você vai ter que Colocar um pouquinho Mais de distância No seu bordado Que é o fio mais grosso Que você pode usar É para a agulha Número oito Tem a agulha Número seis Que é o que eu estou usando Mas tem a agulha Número oito Também E tem um fio Também para a agulha Número oito Que é um fio grosso Ele cobre mais Tá pessoal Sempre pensar que Quanto mais fino O fio Mais fio Ele vai Demora mais Para fazer E os custos São maiores Porque daí você No caso Se for fazer Autorrelevo Né pessoal É sempre No autorrelevo Eu costumo Seguir um padrão Quando eu faço Um tipo de bordado Eu já penso Qual a parte Que vai ser O autorrelevo Para ser o destaque Do desenho Aí eu levanto Aqui assim Já vou dando Um arrematinho Um corte Aqui Pessoal Vocês podem cortar Depois Tá É uma coisa Minha Eu acabo De Acabo De fazer E já Vou cortando Então Daí Para não ficar Mais tranquilo Eu levanto O bordado E dou Uma batida Nele Para tirar Todo o excesso Eu gosto De tirar Todo o excesso Para não E começar De novo Vou mudar Aqui Para mostrar Para vocês Como que está Ficando Sempre bom Mostrar aqui Onde eu estou Fazendo Aquela Uma distância Que Ela fica Bem cheinha Em alto Relevo O bigode Dele Pessoal Parece que Não está Aparecendo Mas Mas eu vou Fazer um ponto Mais altinho Ali Para que ele Venha aparecer Tá bom Porque O ponto dele Na verdade É o ponto baixo O ponto baixo O desenho É ponto baixo O fundo Que é alto O relevo Então ele Ele tende A cobrir Mais um pouquinho Mas Ele No fundo Ele vai ficar legal Né Eu vou subir Os pontos Ali Deixou Não posso Deixar escorregar O bordado Que Tem um negócio Ali atrás Mas aqui A gente vai Fazendo Era isso Que estava ali atrás Podia cortar Estragar aqui Então aqui É tudo ao vivo Tá pessoal Vocês não ligam não Eu vou Estar colocando Aqui de novo Opa Estar arrumando aqui Seja bem-vindo Ao canal Da agulha mágica Aqui a gente Não tem corte É tudo ao vivo Tá bom Vou ficar fazendo Aqui Não tem Muita Então daí Aqui eu vou Deixar assim Eu tenho que Descer pessoal Esse desenho Lá pra baixo Essa parte Aqui vai Ficar Esse rosto Aqui dele Vai ficar Mais ou menos Aqui E aquela parte A parte de lá De baixo Lá Vai ter que ser Arrancado Todos os fios Vai ter que ser Arrancado Tudo ali do lado Essa parte Aqui vai Ir mais pra baixo No caso Eu vou tirar Todo ele Do bastidor Eu vou passar Essa parte Aqui Pra baixo Tá Essa parte Aqui vai ficar Pregado aqui Pra mim Poder terminar Essa parte Daqui Tá bom Então é mais ou menos O que eu vou fazer Então continuando aqui Mais uma explicaçãozinha Pra que também vocês Fiquem por dentro Do que tá acontecendo Bora Agora Agora eu vou Pra Esse preenchimento Aqui Eu também vou Eu podia Fazer menor Mas Eu preferi Fazer assim Porque o fundo O fundo Ele é É sempre Tem que Tem que dar Uma caprichada No fundo Do desenho Assiste até o final Tá pessoal Me ajuda aí Então daí Eu tenho que Tem que Recortar Aqui Deixa eu Diminuir Aqui Eu tenho que Recortar Aqui Recortar Aqui Pra dar Certo Ali No desenho Então Eu vou Tirar Uma foto Aqui Segura Sempre Embaixo E ponha Agulha Em pé Tá pessoal Se vocês Colocar Agulha De assim De assim Ele vai Pegar Na madeira E vai Estragar A sua Agulha Então Daí Você tem Que Sempre Como Vai Ter Mais Depois Daqui Não importa Se ele Ficar Um Pouquinho Torto Ou Algo Desse Desse Tipo Vou Puxar Mais um Pouco De fio Aqui Eu gosto De trabalhar Sempre Com Bastante Fio O segredo De não Enroscar É esse Também Porque Quando Você Quando Você Puxa Os Fios Você Vai Ver Se Ele Tem Não Não Deixa Eu Ver Aqui O Música De Mudar Aqui A Câmera Tem que levantar aqui Não dá pra trabalhar sentado sempre, né pessoal Às vezes Eu vou fazendo esse preenchimento aqui É um pouco difícil Porque o fio de lã, pessoal Queira lá, ele é um pouco mais grosso Tem dificuldade de armar no tecido também Tem que ter cuidado aqui Também levantar Pra facilitar Não dá pra fazer rapidão, rapidão Mas Tem que ser uma terapia Pra você começar o tapete hoje Amanhã ou depois já terminar Tem gente que faz mais Que consegue, mesmo que Não seja meio impossível Uma máquina consegue Trabalhando de um dia pra noite Sei lá Ela não cansa, né? Mas a pessoa que tá atrás Cansa Quem tá atrás da máquina Faz a máquina A máquina não pensa sozinha Ela precisa de ser humano Pra pensar Vamos levantar aqui Então agora a gente vai fazer Outra parte ali Vamos ver Então agora eu vou fazer aqui Quase estragou a ponta da minha agulha Olha lá Ainda bem que pegou na outra parte aqui Se fosse com muita Com muita força Ela teria Estragado a ponta da agulha Então vamos lá Tem que sempre tomar cuidado Isso é bom acontecer Acontecer comigo Pra que com vocês Não aconteça O fio está ruim Aqui Então quando eu empurrei Corta, tira fora Pra ele passar O fio passar na agulha Corretamente Aí Vamos Deixa eu ver aqui Se tá dando certo Tá Não quero me demorar Mas enfim, pessoal O bordado Ele Ele demora Pra ser feito Ele é muito bonito E tal As pessoas falam Ah, mas Demora muito tempo Pra fazer E Eu não tenho paciência Mas se você for pensar Na sua vida Em algumas coisas Que você gosta Tudo é demorado Tudo requer tempo Você pode ter certeza Se você gosta De uma fruta Ela já demora Seis meses Pra crescer Ela só Dá uma vez Uma vez Cada ano Uma vez por ano Dependendo Da sua região Você não vai encontrar Você vai encontrar Em outros lugares Até a mesma coisa Eu corto aqui Eu corto aqui E vou fazendo Até aqui O preenchimento Vai chover daqui a pouco O vento tá Balançando tudo aqui É um lugar que Chove direto Vou colocar um pouquinho Mais longe Assim pessoal Mas Se eu olhar lá Do outro lado E ver que Tá faltando Eu venho Abaixo O ponto Da agulha Aqui E faço O preenchimento Isso daí é malandragem Tá pessoal Malandragem De bordado Você vê que Também acontece isso Você pode fazer isso também Ali é só um preenchimento Não é O desenho próprio Ali É só pra preencher mesmo E O próximo Tá indo Tá indo pessoal Tem que fazer Esse daqui Eu não posso Começar os outros Ali que nem eu comecei Fiz vídeo De um de outro Mas eu não posso Deixar aqueles pra trás Fazer Começar Outro bordado Também dói a mão Tá pessoal O barbante Ele é diferente Do fio de lã Você força ele Pra ele entrar No tecido E com isso A sua mãozinha Ela vai cansando Mas se você não tiver Presta Você pode ir fazendo Um pouco Parando Eu só faço Uma vez por dia Pessoal Eu faço Às vezes Dois vídeos Três vídeos Mas eu não consigo Tá fazendo Uma parte De um bordado Bem grande A não ser Que eu faça Com fio de lã Aí eu consigo Com mais facilidade Deixa eu ver aqui Eu consigo Deixa eu ver Eu consigo Com mais facilidade Uma encomenda Eu já fiz Em Alguns dias Mas é Foi tudo Com fio de lã Eu não se atrevo A fazer Com barbante O barbante Tem que ser Mais demorado Algo Sem pressa E aí E aí Tomar cuidado pessoal Porque se não Pega um fio em cima do outro E tem que tomar cuidado aqui Porque se não rasga Ele fica aqui na beirada Na beirada tem que tomar cuidado Para não rasgar Não sei que termino que eu vou fazer Ainda nele Termino se vai ser Um amarradinho Ou se vai para uma moldura de quadro Que eu não tenho dinheiro para isso Por isso que eu faço termino personalizado Com a madeirinha Para segurar ele Eu não tenho condições de gastar Dois, três mil reais Uma moldura Não dá nem para Fazer uma moldura De qualquer jeito Feia Para colocar um trabalho Que demorou muito tempo Para ser feito Então Eu estou com sono Eu prefiro Fazer um termino personalizado Até de cada um Tá pessoal Tem gente que tem condições E acaba levando E acaba levando O bordado Para moldurar Mas eu sempre fiz assim Tá pessoal Nunca Nunca passei nem pela minha cabeça Em moldurar a quadra Que eu pego os bordados E levo para a escola E o aumento deles vai dobrado E moldurado Não dá para dobrar Eu tenho que carregar ele Vamos ver se está filmando Tá pessoal Perdoa aí Às vezes eu Esqueço Que está filmando É capaz Viu pessoal Então Ficar Concentrado Aqui A gente esquece Que até está filmando Aí Mudar aqui Sempre Colocando uma Embaixo Tá pessoal Tirar fio Aqui Pessoal Porque Começando a ficar com frio O sol ali Tá bonitinho Tá gostoso Daqui a pouco Vou ter que colocar uma blusa Tá ventando muito Deixa eu ver Deixa eu ver Esse bordado Aqui pessoal Vou levar para a Europa Ele vai ficar na sala Na sala da minha casa Para todas as crianças Que quando For lá em casa Eles poder sentar Deitar em cima do tapete Então esse daqui Já está prometido Mas eu vou Tem outros ali Grandes Para eu fazer Pessoal Tem do Mickey E da Minnie Que eu também Vou fazer um trabalho Diferenciado Em alto relevo Tá falando que a minha bateria Tá ficando baixa Aqui Vamos embora Aqui Vamos embora Aqui Aqui pessoal Porque O cachorro A bateria está acabando Aí O cachorro foi latim Ali Aí vai todos Vou ficar até com medo Chegando Chegou por hoje Terminando aqui Bora Vamos embora E Cima O cachorro O cachorro O cachorro O cachorro O cachorro Passado por Eu já fui Daí Aí Enroscou Quando ele vira assim Pessoal Ele enrosca Porque O fio O fio Ele vem enrolado No O fio Ele vem enrolado No 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 Vem enrolado Nesse cone Aqui Né Então quando ele Vem para a agulha Ele vem enrolado Também Então é capaz Ele Embolar Ali na ponta Ó Tô acabando O Simba Que o meu pai Tá falando É É um cachorro Que jogaram Aí Na frente Da minha casa Aí Ele vem Muito filhotinho Da outra rua Teve aninhada E aqueles tipos De pessoas Sabe pessoal Eles Põem para Tchau Tchau Tchau